Você continua até hoje na carreira ligada ao vôlei também, né? Sim, sim, sim. Bom, eu hoje me tornei técnico de vôleibol, não tinha como escapar desse meio, né? Demorei até um tempo muito grande pra me tornar técnico. Você tá no Suzano? Não, eu tava no time de Mogi. De Mogi? Time de Mogi. Que legal. Time de Mogi, agora acabou a temporada, provavelmente no meio do ano recomeça aí os times, e aí pode ser que eu mude de time também, né? Esse meio de técnico é a mesma coisa que futebol, você um ano tá num time, um ano tá no outro time, enfim, dependendo das condições dos projetos, a gente acaba mudando de time, né? Mas eu tô no meio do esporte, cara, não tem como. E você é comentarista do Bande Esporte de Vôlei? Comentarista do Bande Esporte de Vôlei também. Que legal, que bacana. Então, enfim, envolvido no vôleibol desde os 10 anos, no esporte, né? No meio esportivo e não tem como sair, né? A gente é amigo do Montanaro, o Pardini, super amigo. Tá ouvindo o programa. E aí me conta, como é que surgiu de você começar? Que teu pai jogava também, né? É, na verdade, o meu pai foi atleta, ele foi jogador de basquete, ele era alto, tinha 1,95m, foi jogador de basquete no Palmeiras. Daí, por que que eu sou palmeirense também, né? Ó, boa, 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 boa. Por mim, sabe das coisas. Não tem como não torcer pelo Palmeiras tendo um pai palmeirense, né? Mas, enfim, ele muito alto, na época, né? Jogava basquete, chegou a jogar na época do Carioquinha. Jogou junto com ele, conhecia, mas o meu avô militar da aeronáutica achava que o esporte não tinha futuro. E quando viu que, olha, já completou 18, 19 anos, vai trabalhar. Vai ter uma formação, vai trabalhar. E tirou ele do esporte. Mas ele sabia que os conhecimentos do esporte eram uma coisa importante, né? Os fundamentos do esporte eram uma coisa importante pra pessoa, do modo em geral, né? Praticar alguma atividade física. E com 10 anos, eu já tinha mais de 1,80m, já era alto já pra... Com 10 anos você tinha mais de 1,80m? E hoje eu sou baixo perto da geração que tá vindo agora. Caramba. A molecada é muito grande. Mas você teve um fato muito importante que, não sei se eu estiver enganado, você quando foi convocado pra seleção pela primeira vez, você não tinha 18 ainda. Não, tinha 17 anos. Então, pô. Tinha 17 anos. E você ficou titulado, né? Mas assim, eu tive, graças a Deus, um dom, lógico que eu tive que me aprimorar, mas eu tinha um dom que eu saltava muito. O meu pai já saltava muito, eu puxei esse dom dele. Então, na época, um cara alto, eu tenho 2m de altura, 2m saltando, era muito difícil. No mundo, no mundo não tinha. Só os cubanos e me comparavam sempre com os cubanos, né? Então, os cubanos saltavam demais e eu também saltava muito, igual os cubanos. E era um cara alto. Então, o alcance que eu tinha de bola, de alcance pra atacar uma bola, era muito maior do que uma pessoa, vai, numa estatura média que era o normal do voleibol, né? Então, eu tive um destaque grande por isso. Então, eu tive um destaque grande por isso.